Elas tiveram uma manhã diferente, vieram visitar a sede da Assembleia Legislativa do Maranhão A atividade faz parte do trabalho de uma clínica particular de reabilitação de idosos em São Luís O idoso tem a tendência de ficar preso em casa, digamos assim E aí a gente tem essa proposta de forma mensal, tá tirando elas de dentro da clínica mesmo De dentro de casa também, obviamente, apesar de elas irem duas vezes lá para a clínica Mas uma vez no mês a gente tenta fazer um passeio fora essa rotina Então é interessante para elas socializarem também, não só com esse grupo, mas com a outra população também, digamos assim O grupo passou pelo plenário na GBIQ e conheceu de pertinho o trabalho dos parlamentares estaduais e servidores da casa A mim foi muito bom, eu já estive aqui uma vez que o Frei Mário Paloni, o italiano, recebeu uma medalha aqui Nós viemos, foi muito bom, foi e agora que eu estou vindo, isso já faz alguns anos Mas foi bom e hoje está sendo muito bom, muito bom mesmo É a casa do povo aqui, nós recebemos a população do estado do Maranhão Estudantes de ensino médio, estudantes universitários, médicos, advogados E recebemos hoje também idosos Também conheceram o Salão Nobre e tiraram foto Registraram um momento de convivência que vai além de um passeio E faz parte das atividades terapêuticas do Centro de Convivência A visita encerrou no Complexo de Comunicação da Alema Aqui conheceram a rádio e a TV Assembleia E como funciona o trabalho dos profissionais que atuam na comunicação do parlamento Dona Lourdes gostou muito da experiência Nunca é tarde para aprender e conhecer coisas novas Muito interessante e assim, gratificante Gratificante porque é um passeio que hoje estamos fazendo cultural Então, lindo Obrigado Obrigado Obrigado